Eu descobri que esse cabelinho também pode ser Esse cabelão Quer ver só? Olha que pessoa linda, essa pessoa que está aqui no espelho, pessoal É, sou eu mesmo, é o Alan Lindo, chique e elegante Uhul! Elas se mordem porque nós é bonita Nós é bonita e não rende Vai passar mal, filha Vai esquentar a cabeça à toa E não vai dar em nada Achei incrível a minha facilidade de ficar bonita até de peruca Ó, isso aqui está babado Hum, babado fortíssimo Caramba, vou chegar aqui Pois é, né? Então Nós temos aqui essas perucas Óculos escuros também Para compor o seu visual Beleza, meu cria? A sua missão é muito fácil Qualidade Botar um perucão E performar E aí com a situação que quem Que eu vou te dar Eu vou te dar essa situação Tá preparado? Sério? Tá pronto? Não, você está acostumado a fazer isso Tá acostumado A gente está vendo, está gravado O Brasil viu que você está acostumado Então você está em casa É, é longe de pôs Vambora? É Primeira situação Brigando na padaria com uma fulana que furou a fila na tua frente Tirar eu posso tirar, entendeu? Só para ficar mais à vontade Calma aí E brigando o quê? Brigando com alguém na fila do pão Entendeu? Na padaria Furou a tua fila Tu está cheio de fome Barriga está roncando Chegou cedo para poder não pegar a fila E aí a gata chegou Ou o gato, sei lá quem chegou E furou a fila Que você estava lá, ó Esperando o maior tempão a padaria abrir E ela veio Querer te tombar Essa aqui é bem de barraqueira, ó Que isso, Brittany? Vai Oclose Oclose Então tem que ser um óculos Vai se preparando para poder interpretar Se concentra É o quê, então? Na praia Na praia não Na padaria Você está na padaria A fulana furou a fila, entendeu? Você está boladão com ela Que ela furou a fila da padaria Na fila do pão Você pergunta quem é ela Na fila do pão e foi Vai Valendo Olha só, mal amada O que você está Por que você passou na minha frente? Hã? Você não está vendo que eu estou aqui não há horas? Você gosta de caô, pô Tu vai ver quando eu pegar teus cabelos E arrastar ele no chão todinho Que nós vai ver quem é quem Quer que eu chame o meu bofe Para vir resolver isso aqui também? Tu não tem disposição não? Não, posso resolver também Resolve comigo, pô Mas eu vou te amassar todinha Tu vai me amassar? Eu vou esfregar Tua cara no asfalto Que isso? Bota mais uma Bota mais uma Mais uma, mais uma Vai Se prepara para o próximo papel Agora você está cantando Se sentindo a Amy Winehouse Que isso Vai fazer a Amy a maior responsa Bora Não, mas a Amy é muita responsa Vai, muita responsa Vai Não tem outra não? Não tem outra desafio? Vai Esse aqui, eu vou ser fã dela Vamos aproveitar o gancho Entendeu? Vai Bora gato Que programa é ao vivo Valendo Tem que ter um pedestal Ih caramba Não tem pedestal Vai Improvisa Finge que tem um pedestal Imagina Pedestal imaginário Deixar de um Amy go Ai ele vai gravar Minha amiga estalete Vai cara Vai É a maior responsa Vai Deixar de um Amy go Oh yeah I said no 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 Caramba Vou abrir Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Valeu Valeu Você é muito fã da Amy Eu sou Ele é brava Quantos tatuos você tem dela? Acho quatro Quatro? Mostra aí alguma pra gente Essa Da close Viu? Closão né Closão chega com tudo Essa aqui Braba Essa aqui Ela é criança? É